Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Laudicea, aqui do canal Lauderapia Produz Caseiro. Sejam muito bem-vindos. Eu já trago pra vocês esse sabão lindo, maravilhoso, muito potente, muito econômico e muito lucrativo. Se vocês querem aprender essa receita, o passo a passo bem certinho dela, então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra essa receita. Bora lá? Então gente, vamos dar continuidade aqui à nossa receita. Vamos fazer um sabão maravilhoso com 4 litros de óleo, tá gente? O meu óleo já tá coado, coei ele em 4 litros. Pode ter gordura animal no seu óleo, Lau? Pode, tá gente? No meu não tem não, mas no seu pode. Pode ter gordura animal sim, tá? Eu coei, mas deixei as garrafas aqui separadinhas pra vocês verem. Gente, não repara minha voz não, que eu tô um pouquinho rouca, tá? Que eu tô gripada. Mas tomei todas as precauções, tá? Todos os cuidados. Aqui como o meu óleo tá bem escurinho, eu vou colocar 100ml de água sanitária. O meu óleo, eu suspeito que ele não tenha gordura animal, porque ele tava na garrafa PET, né? Então ele não criou consistência dura do óleo, porque geralmente quando tem gordura animal ele fica um óleo mais grosso, né? E ele tava na garrafa PET ali e ele não tava grosso, ele tava bem fininho, gente. Aí a gente mexe aqui. Essa receita é a pedido de uma inscrita aqui do canal, tá? É a nossa querida, né? A nossa menina Lidivânia. Ela me pediu uma receita com 4 litros de óleo. E hoje eu trago com muito carinho essa receita, Lidivânia. Ela me conhece desde pequenininha, gente. Desde que eu tava engateando aqui no canal. E ela tava ali junto comigo, né? Não só ela, muitos de vocês eu tenho certeza que tá bem desde o começo, né? Eu tô assim me referindo a ela, porque ela me pediu a receita. E ela é apaixonada, gente. Ela é apaixonada por dois ingredientes que vai nessa receita. Nossa, quando eu faço receita que eu coloco esses ingredientes, ela parece uma criança ganhando o brinquedo. Ela fica louca, ela fica muito apaixonada. Eu vejo que ela gosta muito. Ela gosta muito de sabão de óleo. Ela não gosta muito de sabão de sebo. Eu conheço um pouco das minhas escritas, né? Isso aí faz com que a gente crie uma intimidade, né? Assim, eu conheço um pouco do jeito que ela gosta, dos ingredientes que ela gosta. Não só ela. Muitas de vocês eu já conheço também, tá, gente? Então, aqui a gente tá mexendo bem, né? Vou colocar a minha soda, tá? A minha soda é 560 gramas de soda. Aonde eu dissolvi 600 ml de água. Eu vou pegar a minha máscara, que eu só esqueci a minha máscara, tá, gente? Mas eu vou pegar a minha máscara pra poder mexer com a nossa soda, né? Gente, mais uma vez, não repara na minha voz, tá? Minha voz tá um pouquinho louca, porque eu tô gripada. Mas a gente vai tomar todos os cuidados aqui, tá? E bora dar continuidade aqui à nossa receita. Gente, 560 gramas de soda. Aonde eu dissolvi em 600 ml de água, tá? Água da torneira. 560 gramas de soda em 600 ml de água. Pra quem não tem balança, gente, uma observação muito boa, né? Que eu vou deixar hoje aqui. Muita gente me critica porque eu faço receitas sem luvas. Como vocês estão vendo, tô só mexendo em vocês aqui, né? Então, a luva atrapalha, eu mexer no celular. E eu gravo sozinha, como eu já expliquei várias vezes. Mas ninguém gosta de escutar crítica, né, pessoal? Muita gente me cobra lá o quanto é que dá uma colher de soda porque eu não tenho balança, né? Faça a porcentagem em colher porque eu não tenho balança. Como é que eu não vou fazer esse sabão porque eu não tenho balança? Gente, a balança é importante. É muito importante. Por exemplo, 560 gramas de soda. Cada colher de sopa desse equivale a 20 gramas de soda. Você já imaginou você colocar 560 gramas de soda tudo em colher? É pra pesar de uma vez, gente. A gente tem que se prevenir com máscara, com avental, com touca. Porque aquele vapor que sobe é perigoso. Você imagina aí, ó, cada colherzinha 20 gramas, né? Então, fica a dica aí também pra vocês, né? Que gostam de puxar a minha orelha, tô puxando de vocês também. Cada colher equivale a 20 gramas de soda. Só pra deixar bem claro. Então, aqui a gente vai colocar a nossa soda. Antes disso, deixa eu colocar a minha máscara. No comecinho do vídeo, gente. Não sei se vocês prestaram atenção. Mas dá pra prestar atenção sim. Porque muda a voz, né? Eu tava editando a voz por causa do cachorrinho aqui da vizinha, tá? Tava latindo muito, muito, muito mesmo. Eu acho que tinha outro cachorro lá no portão, alguma coisa assim. E a cachorrinha não parava de latir jeito nenhum. Aí, de repente, silenciou, sabe, gente? Eu acho que eles levaram ela pra passear, alguma coisa assim. Então, vamos aproveitar pra fazer a receita, né? Você vai entendendo bem, gente? Porque eu tô de máscara, tá? Agora, a gente bate na mão, assim, durante uns 15 a 20 minutos, tá? Pessoal, eu vou bater no mix pra o meu ficar mais adiantado e acelerar mais ainda o vídeo, tá? Bora lá, bater? Gente, faz de conta que eu bati aqui durante 15 a 20 minutos. Ou até que vocês baixem, até chegar essa consistência aqui, tá? Olha só, a consistência aqui tá. Assim tá melhor pra vocês, né, gente? Depois eu fiquei olhando pra vocês, assim, e vi que vocês estavam vendo, assim, por baixo, né? Vocês não podem ficar por baixo, vocês têm que ficar sempre por alto, gente. Nada de ficar por baixo de nada nessa vida. Olha só, vocês observam que ele já ficou um creme, né? Pronto, Lau, chegou. O meu chegou a esse ponto aqui com 20 minutos, com 25 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos. Ok, chegou a esse ponto? Então, bora lá dar continuidade à nossa receita. A nossa amiguinha pediu com leite de coco, né? Então, aqui eu tenho três vidrinhos de leite de coco. Eu, vocês olham, gente, se vale mais a pena comprar o leite de coco garrafinha ou se vale a pena comprar o coco. Eu achei que valeu mais a pena comprar o leite de coco, porque as três garrafinhas me custou, três garrafinhas me custou R$4,50. R$6,00, é, três garrafinhas de R$200,00. Então, deu R$4,50, foi R$1,49 cada garrafinha na promoção. Um leite de coco que eu nunca nem vi, gente. A garrafinha, na verdade, é de plástico. Mas, tá valendo, né? Tá escrito lá, leite de coco. Então, eu trouxe. E ele é bem grosso, tá? Ele é bem bom mesmo, ó. Aí, eu comprei toda a garrafinha. E eu pesei um coco, um coco só, quase R$8,00. Então, eu digo, é a garrafinha mesmo. Aí, trouxe a garrafinha. Então, vocês sempre, olha isso. Toda vez que eu vou comprar leite de coco, eu sempre vejo isso, tá? Se sai mais em conta comprar a garrafinha ou comprar o coco. Às vezes, tem época que sai mais em conta comprar o coco, ok, gente? Aí, aqui tem 600ml de leite de coco. Não, eu notei que você colocou pouca água na soda. Justamente, gente, por causa que foi o leite de coco, 600ml de leite de coco, tá? E nessa receita não vai sal, tá? A lei de não pedir o sal, então eu não vou colocar sal na receita, ok? Ela não falou no sal, então vamos colocar sem sal. Aí, aqui tem uma colher, duas colheres de sopa, tá, gente? Três colheres, quatro colheres, cinco colheres, seis colheres, sete colheres, oito colheres. Colheres, oito colheres de multiuso cremoso, que pode ser o sif, pode ser o sapolio cremoso. Eu tô usando essa marca aqui, né? Que é bem conhecidazinha, só que sai muito mais barato do que o multiuso sif, né? Então, pode ser qualquer multiuso, tá, gente? Foi multiuso cremoso, pode trazer, porque todos fazem o mesmo efeito, tá? Eu não vou por marca, tá, gente? Não vou por marca, não. Se o produto tem uma marca que também é boa, tem produtos bons, lógico que eu vou confiar naquela marca, né? E trouxe. Tô fazendo minha receita, tô gostando. Então, oito colheres de multiuso cremoso. Lá, eu não tenho multiuso cremoso, eu posso tirar o multiuso? Eu posso tirar o sif da minha receita? Que isso aí eu escuto demais, gente. Eu posso tirar o sif da receita? Eu posso tirar? Tem um sabão que eu fiz aí, acho que foi de cinco litros, que eu já tinha feito ele, muito sucesso, com um litro, né? E ele me pediu com cinco litros, e eu fiz com cinco litros. Aí as pessoas dizem, que se ele não tiver o multiuso? Gente, vocês vão fazer o sabão. O sabão vai dar certo? Vai dar super certo. Só que não vai dar esse resultado aqui. Não vai ser esse sabão. Não vai ter essa qualidade, essa potência. Por que, Lau? Porque não tem os ingredientes que tem nisso. Entendeu, gente? Espero que tenha entendido. Aí aqui a gente já mexeu bem, né? Vocês viram que já botei o leite de coco, já botei o multiuso. E agora, viu, leite? Opcional, mas eu aconselho vocês o colocar, tá, gente? Vai dar uma diferença muito grande, o cheiro tá bom, maravilhoso. Uma potência incrível. O nosso detergente, eu tô usando de mercado, porque eu tô sem sabão líquido de coco, tá? Então, eu tô usando de mercado. Por lá do supermercado, só comprar esse detergente, tá? Tá aqui, ó, lindo e maravilhoso. 500 ml de detergente. O único ingrediente opcional dessa receita. Que eu aconselho que coloca, tá, gente? Que vocês colocam, porque significa outra coisa, tá? Aí agora a gente vai mexer até a gente levar pra forma. Vocês observam que ele já tá lindo, maravilhoso, já tá quase dando pão de rastinho. É só mexer mais um pouquinho aqui. Bora lá mexer? Al 하ization, he já tá daqui a semaine. Ones que você fez 화장ão, ele pode ver com ele vir ele. Ones que tem tem рассказado, gente? Como você pode ver, который me deu de nação aí, você vai fazer lá. Vem,"-Eu회y, aí gente vai com vocês. É meio que aparece는데 aí ewriter. Oi gente fala sério fala bem sério mesmo tá fala para mim se essa massa não ficou bonita fala assim lá ó a massa eu não gostei da massa ela não ficou bonita lá ó essa massa ficou maravilhosa gente porque fala sério essa massa ficou ótima com linda ficou maravilhosa tô pedindo vocês falar mas eu já tô me auto elogiando tá eu não tô me elogiando pelo já na massa que ficou perfeita mesmo gente olha só que coisa mais linda para quem achou que eu tava gripada não ia falar muito né quebrou a cara tu fala muito mesmo nem mesmo gripada sonhosa mas tô aqui ó ativa tá eu tenho que passar bem direitinho para você o passo a passo gente e aproveitar né então e aquela papeada com vocês olha só já tá dando pontos de rastinho lindo e maravilhoso muito perfeito e aí lindy gostou da receita olha que maravilha eu amei gente e o resultado com certeza vai ser perfeito maravilhoso olha só não foi sal nessa receita mas assim mesmo eu não garanto de cortar junto com vocês porque ela não garante porque tem cifre né gente e o cifre ele tem o o múltiplo e o múltiplo cremoso ele ajuda também a endurecer o sabão deixar ele mais sequinho tá essa minha forma de sete litros tá vou trazendo pra cá vou trazendo pra cá você vê bem direitinho olha só olha massa que coisa mais massa ou massa massa viu olha que massa linda tudo de bom gente ficou muito lindo já tô imaginando nesse sabão usar um sabão desse perfeito certo é para lavar nossas roupa da gente para lá o cifre ajuda muito a desentardia que é aquela sujeira mais difícil da nossa roupa viu maravilhoso ele é um poderoso mesmo é detergente cremoso tá aí tem um detergente que também ajuda com lauril e desengordurante desengordurante que todo detergente a gente sabe que é desengordurante né não eu posso colocar bicarbonato aqui que é ótimo desengordurante pode sim gente essa receita aqui você coloca duas colheres de sopa cheia de bicarbonato vai ficar perfeito tá eu não coloquei porque a dona Lidy não pediu mas bora lá né já fugir da regra porque eu coloquei o detergente mas como deixa bem claro que é opcional tá olha só o ponto de rastinho tá vocês aqui por cima ficou muito melhor né pessoal olha só já tá dando bem ó o ponto de traço gente é isso aqui ó você corta vai para um lado e para o outro não tá em ponto de traço não é ponto de rastinho tá então agora vou beber uma água ali descansar minha garganta espera aí esse sabão endurecer para mim voltar com vocês mais uma vez né e mostrar para vocês o resultado dele espera aí que vocês vão tirar eu vou tirar da forma junto com vocês eu vou pesar junto com vocês e fazer aquele lindo maravilhoso peste da escova junto com vocês então fica aí que eu volto já Oi gente voltando hoje com vocês para gente tirar o nosso sabão da forma né sabão da Lidy né vamos tirar da forma olha como ele tá lindo gente eu cortei ele ontem pela madrugada vamos ver se a gente vai conseguir tirar ele não tá aquele sabão seco não como eu costumo fazer né por ele não tem do sal mas ó gente saiu muito lindo muito fácil da forma olha só que lindeza e ele tá lindo né gente sabão de coco é tudo de bom muita gente acha que sabão de coco fica branco né gente mas não na verdade não é sabão de coco ele fica dessa corzinha olha só olha só que lindeza e eu tenho uma notícia muito boa né gente para dar não tem uma notícia muito boa para dar não para vocês minha balança quebrou gente olha só a minha balança grande né gente a pequena não pequena tá de vento e poupa e aí a gente vai pegar a gente continua com a garganta esse ano é aquela coceirinha na garganta todo esse jeito olha só gente olha que pedação dessa vez eu cortei igual meu nariz mesmo olha ficou pedaços menores pedaços maiores mas aí a gente vai pesar assim mesmo tá gente não vai empatar da gente pesar o sabão não vamos pesar ele aqui ele fica mais clarinho tá passados os dias e eu só só ver se vocês vão tá vendo bem direitinho né eu vou poder passar para vocês aqui é o peso aqui ó vamos aqui pesa aí peraí gente peraí gente vamos pesar ele aqui e eu vou anotando para depois no final dizer a vocês quanto rendeu tá fazer as contas ó aqui ó aqui já temos deixa eu ver se eu completo 3kg 3kg e 900 3kg e 900 3kg e 900 não e 90 gramas né 3kg e 94 tá 90 3kg e 90 gramas vou tirar aqui aqui ó aqui ó e agora vamos pesar esse restante aqui ó e aí 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 Deu 5,1 kg de sabão, tá, gente? 5,1 kg. Olha que maravilha de receita, né? Teve rentabilidade, Lau? Teve sim, lógico, com certeza. Então, vamos fazer o teste da espuma aqui. Minha bucha aqui não tem nada, minha água aqui não tem nada. Bora aqui fazer o teste da espuma. Gente, olha só o toque de sabão espuma. E é muito gostoso, porque todo sabão que tem cifre é muito bom, né, gente? E ainda, mas com leite de coco, pronto. Aí é que ficou super potente mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquele like, compartilhe, comenta. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreva aí no canal, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O tempo de couro é de 3 semanas, tá, gente? Como qualquer outro sabão. Tchau!